Opa, vou chegar na... O Yoya tá falando que esse é ladino, vou ficar de pé pra receber... A Arizona! É nóis, toma a câmera que eu olho, eu tô em cima. Fica à vontade, naquela do... Oi do coitê, olá, oi do coitê. Alô, alô, Cuiabá! Olha, tá chegando o aniversário de Cuiabá, abau. Dia 8, dia 8. Dessa terra não sai nem que o urubu me lambe. O urubu não tem língua. Ah, mas então, por isso mesmo. Alô, meninas de Mato Grosso... E você não é casado? É, casado? É, você é besta, rapaz. Mas por que você não casou? Casamento tem como a piscina, com água de lado. Como assim? O primeiro tonto que cai lá dentro, sai de lá, vai lá no ponto, assim... Fula, que água tá boa! Vem que tá gostoso. Casamento é o seguinte... Marechá, aí... Marbolo, 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 aí... É o seguinte... Casamento é o seguinte... Não, é malbolo, é malbolo. É malbolo, é malbolo, é malbolo, é malbolo. É malbolo, é malbolo, é malbolo, é malbolo, é malbolo. É, é alguma coisa... Maestro e malbolo. Maestro, isso. Tem apresentador com o nome de cigarro, agora tem que... Pois é. Mas, amor, o negócio... Casamento, você tem que tratar a sua mulher igual a como fogo de lenha. É como? Logo cedo, quando você acorda, você tem que dar uma... Uma assopradinha, botar a brasa e assoprar. Tem que tacar uma faisquinha. É, por exemplo, você acorda e fala assim... Bem, sonhei com o seu hoje. Aí você pega e vai pro serviço. Pela que você vai pro serviço, de lá você liga. Amor, eu não consigo parar de pensar... Pronto, você já assoprou mais uma vez. É. Aí quando você chega em casa, você já chega com um buquê de flor. Eu falo assim, ó... Trouxe um buquê de flor pra mulher mais linda do mundo. Pronto, aí o fogo pegou. Aí já... Aí o fogo pegou. Depois que o braseiro pega, aí queima a noite inteira. Aí, filho. É, agora quero ver o seu... Homem é igual a micro-onda. Apertou o botão, 10 segundos, tá pronto. Aí vai sair carne com a banana verde. Não, não, não. Total Bodega. Eu fiquei sabendo que você é ginete, é verdade, Total Bodega? Eu quê? Você monta? E eu monto? Monto, monto, monto. Você monta naquilo ali? Sou maior montador, especialista em montaria. Você começou a montar em quê? E eu comecei a montar... Quando era criança, não? Quando era criança, a gente ia dar banho no corgo, em Cabrita. Como é que dá banho no corgo? Como é que dá banho no corgo? Não, a gente ia no corgo dar banho. Ah, você ia dar banho. Mas, por exemplo, você pode perguntar. Pergunta pra ele. Você sempre já foi no corgo, não foi? Muitas vezes. Muitas vezes, tá vendo? Já deu banho em Cabrita. Ixi, hein? Vamos ali, vamos ali. Você vai dar trabalho aqui. Vamos montar lá. Total Bodega vai preparando a gineteada aqui. Olha aí, rapaz. Menino bonito da cara feia é ele. Vamos lá. O nosso Totó Bodega é Cuiabá. Não, não, não. Tudo pronto, abriu a partida. Mas na Totó Bodega tá ali. Explore, expore, expore, expore. As luzes para a partida. Se diz, se diz, se diz. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Pera, Totó, pega, Totó. Eu vou sair. Figo! Ô, rapaz. Nota, 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 nota. Chega. Como que é o nome do cavalo? Que? O coitado do cavalo nem cabeça tem. É, como que é o nome dele? É pra você. Rodeio em cavalo é aqui, fia. Chamando aqui no pescoço. Rapo. Rapo no pescoço. Você tá montando no nó aí, ó. É? A gata do rodeio tá aí, cara. Tá montando no nó, ó. Isso aí. Você não continua no modelo aí, ó. Vamos lá. Tá bom. Eu sou neto de fasta-brasa, vinho de rastrofissão. Morena, não brinca comigo, eu fico o seu coração. Tchá, tchá, tchá. Vou na casa de nho-nho, dança rasqueado, pra junta coxa com coxa, mediador com mediador. Deus abençoe. Totó, aniversário de Cuiabá, você tá em casa, mas já deitou a barrigueira com tudo ali. Tá fazendo bagunça aqui, né? Vamos ajeitar o trinque. Isso, fica bonitinho. Isso aqui parece cabrejo. Você tá parecendo freio. Sabe aquele freio? Aquele abridão assim. É, freio de cerca. O água choca, ela vai aqui em cima. É mesmo? É, o água choca, ela pega aqui em cima aqui. Obedece ou conta por que que não quer obedecer? Olha, e eu sou... Conta uma piada de Cuiabá. Cuiabá, não? Cuiabá, não. Cuiabá, aniversário de Cuiabá, pô. Cuiabá, não mesmo? Por exemplo, então. E eu fui num baile. Cuiabá não sou eu. Fui num baile. Chegou no baile, dançando aquela música da Pastor Toma Vel. Tá lá, a música vai tchan, tchan, tchan. Olha, salão lotado. Nego de rudi assim. Aí eu com a menina, já tava dançando faz hora com ela. E ela não falava nada. Aí eu falei, eu vou socar a monoria dela, né? Falei, e aí? Cê tá gostando? Ela falou, uhum, uhum. Falei, então? Cê vem bastante aqui, ó. Uhum, uhum, uhum. Falei, você não fala? Aí ela falou, falo, eu. Falei, vou aqui. Menina, o que é que cê tem na boca aí? Uma ponte. Falei, então olha embaixo que tem nem cagado embaixo dela. O povo tá almoçando, Toto. É, né? O povo tá almoçando. É, tá almoçando? E aí, Toto, cê viu que o povo, você sabe, chega pra cá. Que é isso, rapaz, aonde? Chega aqui, Toto. Lidito em Mocuiabá, nos dinuí, sim. Não tem imitação. Que é isso? Esse aqui é geluíno, né? Eu sou especialista. Você é uma dádiva. É, rapaz. Por isso que eu falo que as mulheradas têm que ir pelo vaco. Sabe aquele sabonete que o povo usava antigamente, aquele carnaval? Eu vou falar que já até saiu de linha, já. O pique de dinho que vinha cheio de confeta, assim, na embalagem, mas, rapaz, veio nos carnaval. É, mas era uma caatinga de gerar tatá. É igual aqueles quijutos, cê não precisava ter chulé. Cê comprava ele, ele já vinha. Deve ser feito com o óleo de sucuri, lamarinho. Cê tá com um cheirão diferente, né? Não. Gostou? Não. Gostou? Ah. Você que é Cuiabano legítimo, o que quer dizer? Aquele orelha é toceira pra besteira. Rapaz, aquele orelha, aquele cara tapado lá, é toceira, me dedo, me dedo pra besteira. É muito, é, aquele cara tapado é muito metido. É exibido. É exibido, é isso mesmo. E tem também, ó, ó, aí quando cê quer mandar um sujeito. E como é que é tomar mate de garfo? Quando cê quer mandar um sujeito lá pra esquina, fala, ó, vai tomar mate com garfo. Fica enchei no saco aqui, mano. É. Cê dança? Ah, eu danço, eu danço o que você quiser, mano. Até funk? Hum, até funk. Danço rasqueado, danço gatilha. Vamos fazer o seguinte, vamos curtir o madão aqui, vamos curtir o madão. Tô, eu já tava falando chute na quinta roda ali. Chute na rodinha. E eu pensei que era igual carrinho de um real. Que carrinho? A nebliceira é igual carrinho de um real. Se apertar? Não pode brincar com ele que ele sai pra rodinha. É, manda um abraço. Manda. Manda um abraço pra toda, cadê onde? Qual que é a câmera? Aquela lá do Joãozinho. A Tiozinho. Isso. Manda um abraço pra Cuiabá inteirinha, pra todas as morenas. Mas, eu quero falar o seguinte pra vocês. O negócio é o seguinte, meninas. Pra que usar roupa caro? Pra que usar tênis caro? Brinco caro? Seu melhor da vida de antifaz pelado. Então, vocês, meninas, se orientem no coração. Tomar banho nesse calorão de Cuiabá refresca. Tem que ser feliz. Por isso que eu falo. A melhor coisa da vida é tomar banho. Tomar banho. E ele tá falando das morenas, mas ele tava rufiando, eram as loiras ali, ó. Parabéns, Cuiabá!